Estão aí as grandes promoções nas lojas Oxã de Pataias e da Maceira. Até 6 de Março, queixo Flamengo Oxã Barra Açores a 7,19€. Bacalhau de molhado Oxã desfiado 500 gramas a 5,48€. Cápsulas Café Bondi original intenso compatíveis com Nespresso 10 unidades a 2,99€. Salsichas Nobre 10 unidades a 1,79€. Lombos Pescada Oxã 400 gramas a 3,69€. Cereais Nestomel 300 gramas a 2,09€. Bolacha Oreotubo 154 gramas a 1,79€. Esparguete Milanesa 500 gramas mais 10% grátis a 83€. Até 6 de Março, aproveite as grandes promoções nas lojas Oxã de Pataias e da Maceira. Visite-nos. Marinha Recicla. Recolha gratuita de todo o tipo de sucata. Marinha Recicla. Agora com novos serviços. Serviço de limpezas de fábricas, armazéns, garagens, apartamentos e barracões. Marinha Recicla. Orçamentos grátis. Contacte-nos 91 297 01 20 ou no Facebook em Marinha Recicla. Momento de Leitura. Uma rubrica do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. Olá, sou o Rafael Móbrega do 6º F de Guilherme Stephens. Hoje venho ler uma notícia, o jornal A Capital, de 25 de Abril de 1974. Às 4h45. Mais uma nota. A todos os elementos das Forças Militarizadas e Policiais, o Comando do Movimento das Forças Armadas aconselha a máxima prudência, a fim de serem evitados qualquer reencontros perigosos. Não há intenção deliberada de fazer correção desnecessário, mas tal acontecerá caso alguma provocação se venha a verificar. Apelamos, portanto, para que se regresse imediatamente aos seus quartéis, aguardando as ordens que lhes serão dadas pelo MFA. Serão severamente responsabilizados todos os comandos que tentarem, por qualquer forma, conduzir os seus subordinados à luta com as Forças Armadas. Momento de leitura. Uma rubrica do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente. Restaurante Paloma. Estamos abertos de segunda a sábado com nova gerência. Na rua José de Jesus, número 10, na Boa Vista, Marinha Grande. Diariamente temos sopa, prato de peixe e de carne, além das nossas especialidades. Fazemos festas ou jantares de grupo, por encomenda ou entregas ao domicílio. Paloma. Restaurante. Contactos. 244-552-774 ou 920-312-080. Visite-nos na Boa Vista, junto à Escola Pinhal do Rei. Paloma. Qualidade a bom preço. Já abriu a Estilos Boutique. Pronto a vestir para mulher. Estamos no primeiro piso do Centro Comercial Cristalátrio, na Marinha Grande. Venha visitar-nos e conheça as fantásticas propostas que temos para si. Estamos abertos de segunda a sábado, das 9h30 às 19h. E também aos domingos, entre as 10h30 e as 18h. Estilos Boutique. Pronto a vestir para mulher. Marinha Grande. RCM. Sempre consigo.